No Vale do São Patrício, depois de um início equilibrado, o Jaraguá abriu o placar sobre o Vila Nova. Lawsen recebeu de Dimba e colocou com categoria, tirando do goleiro Jorge Mi, Lawsen fez 1 a 0 Jaraguá. O Vila Nova quase empatou nesta jogada de Kelvin, segue o ataque, desperdiçando oportunidades. Dimba buscava o gol e quase conseguiu nessa jogada, mas no lance seguinte, Dimba colocou lá dentro. Chutaço do centroavante do Gavião, Lei do Ex, Dimba, 2 a 0 Jaraguá, final de partida. O Vila Nova não conseguiu reagir e terminou em segundo no grupo. O Jaraguá, mesmo vencendo, foi rebaixado para a divisão de acesso.